Na atualidade, acompanhamos os diversos atores do mercado segurador na carreira pela transformação digital. Ser ágeis já não é uma opção. Enquanto você fica focado só nos seus clientes, InBroker encarrega-se de tudo ou demais. É uma plataforma desenhada para administrar todo tipo de riscos dentro do mercado de seguros, de linhas pessoais até negócios complexos. Permite aos bancos gerir os seus próprios seguros, tais como saldo devedor e cessação, bem como seguros que comercializa. InBroker é um produto líder na gestão de bancas seguros. Facilita aos terminais e as grandes automotrizes administrar os seguros dos veículos que vendem de maneira direta. Possibilita às lojas de retail gerir o seu negócio de seguros associado, bem como administrar negócios de afinidade em seguros. Tem experiência de mais de 30 anos sendo líderes em inovação tecnológica para grandes brokers, operando 100% do seu negócio. InBroker integra-se facilmente ao seu ecossistema de operações. É o coração do seu negócio que late com uma visão 360. Organiza, administra, gere, automatiza, reduz os custos, otimiza suas tarefas e poupa seu tempo com uma experiência intuitiva e simples. Oferece uma solução end-to-end para que consiga focar onde quiser e deixar o resto em mãos especializadas, com a experiência e a trajetória dentro da indústria, que impulsa sua gestão de seguros até a inovação tecnológica.